Aqui no Brasil, ainda o cara que não crê, né, tipo, o cara que não crê, tem a avó que crê, a mãe que crê. Alguém crê. Então o cara ainda, é, ele tem ainda o respeito, o cara é tipo assim, mano, tal. Na Inglaterra, onde eu passei boa parte do tempo, é a quarta geração de apóstolas, vamos dizer, quarta geração de pessoas que não... o avô, então assim, tinha experiência do cara que falasse assim, mano, meu pai falou pra eu nunca ler uma bíblia na vida, tipo, minha mãe falou pra eu nunca ler. Então assim, é um desrespeito, mano, os caras não respeitam mesmo, tipo, falta uma parada assim. Eu lembro a primeira vez que eu falei pra um francês, eu tava até lembrando esses dias, depois dos ataques lá na França que rolou, eu lembro que foi o primeiro choque que eu tive, cara, foi que eu falei pra um francês, um amigo meu, eu falei de Jesus e ele começou a rir da minha cara e falou, eu devia ter apanhado mais, e foi a primeira vez que eu ouvi isso na vida. Ele disse que você deveria ter apanhado mais? Não, Jesus. Ah, tá, entendi. Eu falei de Cristo pra ele, ele começou a rir e falou, meu, eu deveria ter apanhado mais que Jesus Cristo, que apanhou pouco. E, mano, aquilo foi um choque pra mim. Nossa, tem gente que pensa assim e você começa a ter esse tipo de experiência e contatos e tal. Mas ao mesmo tempo, Douglas, por você crer, o contraste é gigantesco. Entendeu? Então, chega a ser um choque o cara ver um jovem com a Bíblia na mão lendo em público. Tipo, eu leio num trem, sento num bar, eu ia muito em pub na Inglaterra, assim, abria a Bíblia no pub e comia um café, um breakfast em inglês e lendo a Bíblia. E as pessoas, tipo, parar pra conversar porque você tá lendo a Bíblia, porque é um contraste gigantesco.